Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos a essa reunião pública extraordinária de diretoria da ANEL. Cumprimento os diretores Efraim e Elvio, logo o diretor André se juntará a nós. Temos hoje quórum de três diretores e estamos, portanto, aptos a deliberar. Declaro, então, aberta essa sessão virtual da terceira reunião pública extraordinária de diretoria de 2022. Vamos, então, dar início à ordem do dia e solicito ao secretário-geral que apregue o primeiro e único processo para julgamento. Bom dia a todos. A pauta da terceira reunião pública extraordinária da diretoria consta de um único item, o processo 48.500.0063.12.2021-55. Assunto. Alteração da tabela B do anexo da Resolução Normativa nº 1.010.2022 para a realocação dos valores já aprovados pela Resolução Normativa nº 1.008.2022, bem como pela Medida Provisória nº 1.078.2021 e pelo Decreto nº 10.939.2022 e não utilizados nos processos tarifários para os quais foram originalmente alocados. Diretor-relator, Efraim Pereira da Cruz. Senhoras e senhores. Senhores diretores, em sua segunda reunião pública extraordinária de 2022, nós realizamos a aprovação do que denominamos conta escassez hídrica, onde a gente teve a resolução normativa 1008, que estabeleceu os critérios e procedimentos da gestão da conta escassez hídrica e regulou a utilização dos encargos tarifários da conta de desenvolvimento energético para os fins de pagamentos e recebimentos de valores. Na sequência, na décima reunião pública ordinária de 2022, realizada em 29 de março, o colegiado deliberou por alterar as tabelas A e B do anexo 2 da resolução para a inclusão de dados relativos aos diferimentos praticados pelas permissionárias de distribuição no ano de 21. Essa alteração resultou na publicação normativa 1010, de 29 de março de 2022. Após a publicação da resolução normativa 1010, verificou-se que parte dos valores aprovados para a composição da operação de crédito não será utilizado nos termos da distribuição originalmente definida. Senhores diretores, esse é o relatório, tendo em vista que o que nós estamos aqui trazendo nesse escopo de encaminhamento é justamente a utilização desses créditos que não foram utilizados por distribuidoras e pela Light para podermos utilizar em novas distribuidoras cujos aumentos tarifários estejam em patamares elevados. Procuradoria. Bom dia, senhores diretores. A procuradoria não tem comentários a fazer. Senhores, agradeço a procuradoria na pessoa do nosso ilustre, o doutor Luiz Eduardo. Realmente, aqui a gente só está fazendo pequenos ajustes e não há critério de juridicidade a ser explorado na decisão. Portanto, eu passo aqui a leitura da fundamentação. Trata-se de alterar a tabela B do anexo da resolução 1010 para a realocação dos valores já aprovados na resolução 1008 e 22, bem como pela medida provisória 1078 e pelo decreto 101939 e não utilizado nos processos tarifários para os quais foram originalmente alocados quando da concepção da resolução 1008. Propõe-se que o montante seja redistribuído com limite máximos passíveis de serem utilizados nos processos tarifários das empresas, cujos processos serão deliberados nos dias 19 e 26 de abril, quais sejam Coelba, Cozerne, Enel, Ceará e Energiza, Sergipe, pautadas para deliberação no dia 19 e Equatorial, Alagoas e Celpe, programadas para deliberação no dia 26. Ressalta-se que a redistribuição dos recursos deve ser limitada aos processos tarifários agendados até 26 de abril, pois a medida provisória 1078 restringiu a utilização dos recursos aos referimentos aplicados nos processos tarifários anterior à liberação dos recursos financeiros. Ou seja, estamos mantendo o mesmo conceito do escopo da CP que ora fechamos. Em tratativas com as distribuidoras que podem ser contempladas, identificou-se que a Coelba, Cozerne e Celpe não têm interesse nas alterações de valores que já foram aprovadas. Dessa forma, o recurso deve ser redistribuído entre Enel, Ceará, Energiza, Sergipe e Equatorial, Alagoas. Destaca-se que não está se tratando de nenhuma alteração sistemática da distribuição. Da 1008 nem do dispositivo da norma em questão. Assim, utilizando a mesma sistemática aprovada, o montante deve ser distribuído na forma exposta na tabela a seguir, visualizada por todos os diretores. Por último, ressalta que a presente alteração apenas define os valores como limite máximo passível de serem utilizados para contemplar diferimentos na operação de crédito, o que naturalmente será analisado por cada relator e encaminhado para a deliberação de diretoria, o que naturalmente segue o escopo aprovado originalmente. Então, senhores diretores, feito essa fala e com apoio na fundamentação, passo ao dispositivo de voto. Com apoio na fundamentação em cima do que consta no processo número 48.563.12.2021-55, voto pela alteração conforme minuto anexa da tabela B do anexo 2 da resolução normativa 1010 de 2022. É o voto, senhores diretores. Em discussão? Em votação? Eu acompanho o voto do relator. Eu também acompanho o voto do relator e declaro que a diretoria, por unanimidade dos votantes, decidiu alterar a tabela B do anexo 2 da resolução normativa 1010 de 2022. Bem, senhores, como esse era o único processo da nossa pauta da reunião extraordinária, declaro, então, encerrada a terceira reunião pública extraordinária de diretoria da ANEL. E até a fim. E aí 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 E aí